No início eras a palavra Um com Deus o Altíssimo O mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou Oh, quão lindo esse nome é Oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus meu Oh, quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Oh, quão maravilhoso é Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus meu Oh, quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus Oh, quão maravilhoso é O nome de Jesus Oh, quão maravilhoso é Jesus Oh, quão maravilhoso é Jesus Jesus Como meu alma é senão Outro nome não há Eu adoro esse nome A morte venceste O velto rompeste A tumba vazia agora está O céu te adora Proclama a tua glória Pois ressuscitaste E vivo estás És invencível Inigualável Hoje e pra sempre Reinarás Teu é o reino Tu é a glória E acima de todo O nome estás Poderoso esse nome Poderoso esse nome O nome de Jesus Meu rei Poderoso esse nome Mais forte que tudo Poderoso esse nome O nome de Jesus És invencível Inigualável Hoje e pra sempre Reinarás Teu é o reino Teu é o reino Tu é a glória E acima de todo E acima de todo O nome de Jesus Poderoso esse nome Poderoso esse nome Poderoso esse nome É o nome de Jesus É o nome de Jesus Poderoso esse nome Poderoso esse nome Desde o medo Poderoso esse nome Obrigado.